Esse é o Mikloff do filme A História da Eternidade. O Sertão, muito mais do que um território seco, onde as pessoas têm que se sacrificar pela subsistência, o Sertão representa um território da alma humana, onde as relações interpessoais acontecem de uma forma muito direta, muito honesta. O sertanejo tem uma palavra, tem uma hombridade, tem uma honra. E esse contexto, esse universo é o que eu escolhi para poder contar essas três histórias de amor, que só são possíveis nessa região, seca, árida, que não chove, mas ao mesmo tempo abundante em delicadeza, abundante em desejo e em honestidade. O filme basicamente acontece aqui, nessa praça, entre essas casas que você está vendo aqui, que é raro, um filme, quase de uma locação só, claro que a gente tem dois, três lugares lugares fora dessa praça, desse universo de Santa Fé, mas o 90% do filme é aqui. A cena de ontem, por exemplo, que o Chaborand, ele quer simplesmente mostrar a chuva para a filha dele e a filha não está aí, começa a pirar e você entende tudo isso a partir do som e não a partir de uma imagem iluminada, clara, óbvia. E aí quando ele sai na chuva, aí sim, você tem o planão da cidade, a distância justamente entre as duas casas, o casebre, a casinha do Joãozinho e a casona dele, a casa maior do Nathaniel. E aí você tem essa relação e esse palco, né? A cidade, essa pequena cidade vira um palco nesse momento. Olha, isso aqui está tudo certo, olha, olha só o que aconteceu aqui, olha, olha lá, olha, às vezes não precisa nem buscar muita coisa, é só olhar e volta, aqui é assim, Está tudo muito seco e tal, aí a gente escolheu uma época do ano que traga essa característica para o filme, né? Está muito seco, para isso está dentro do filme também, né? Se tem uma cena meio-dia, a gente vai gravar com a luz de meio-dia, a gente não vai ter butterflies, não vai ter... Minimizar um pouco essa coisa dos artifícios para ver se isso, para ver se a gente consegue representar com mais, né, com mais verdade. Lá, quando estivesse já nuvem, inventaria esse pacate ali. Só para ele não entrar na filme do galo cego, porque a sombra dele fica tomando galo cego, todo mundo. Quando cheguei aqui, a primeira coisa que vi era a maneira de organização das pessoas aqui. Para mim estava como instalações artísticas. Parece um caos, mas não é. É muito bem organizado. Cada objeto, cada coisa tem a sua função. E pensei fazer no filme, explorar isso um pouco. Vem cá, vem cá, menina, rápido, vem cá. Esse menino é assim, assim, né? Agora eu, um tempão, depois eu fico assim. O negócio dele é música. Dançar, botar música alta. Esse é Joãozinho. Primeiro dia que eu entrei aqui, a arte ainda não tinha feito nada disso que tem aqui. Só alguns objetos específicos. E justamente esses objetos foi que me deram a ponta do caminho para desenvolver o Joãozinho. Porque eram objetos que tinham algum sentido ou tiveram algum sentido num cotidiano distante. Mas que esse personagem, trazendo esses objetos aqui para dentro, deu um outro sentido. Um sentido artístico. Está aqui nessa locação. Fazendo... Fazendo esses serviços de casa. Bordando. Isso ia... Alimentando na construção. Para saber como é o corpo. Como... Como ela anda, né? Você não vale nada. é igual a sua mãe Lendo o roteiro eu vi o Nathaniel um cara muito bruto, ele é um cara bruto, um cara rústico, mas ele também é um pai, ele também tem algum sentimento, então foi isso que eu busquei no Nathaniel, humanizá-lo ao máximo, E dançar comigo, tio? Eita, quero não, ó. E quem disse que tu tem querer, hein, moço? Hoje é meu dia e quem dá as ordens sou eu. Vamos, bora logo dançar, vamos. Hoje fica bem... E tantos abraços, assim por... Tá passando de menina pra mulher, 14 pra 15 anos. E tem esse amor pelo tio também, né, que já, isso já desperta alguma coisa, tem o olhar do encantamento de menina mesmo e tem, e aí isso vai aumentando até, até ir passando por um desejo que talvez ela nem, com certeza ela nem entende ainda isso, né. Ela não conversa com ninguém, não tem ninguém pra dizer pra ela que isso acontece, que isso é normal. É muito isso o filme, não tem muita conversa, pelo menos entre ela e a família, né, entre... Só tem homens em casa, só tem ela de mulher em casa, ela que faz tudo, mas não tem muita conversa, não, é... É muito prático, é olhar, é fazer o que tem que fazer e pronto, não tem mais o que perguntar. Se ela tá bem, se... Como é que é isso? Aí, você vai limpar a barba dele, ele se acalma, e aí você vai arrastar pra dentro. Se fosse, seria som, câmera, ensaiando, ação, relâmpago. Tio! Alguém ajuda meu tio! Você tá tentando comer, alguém ajuda meu tio! Calma tio, calma tio, você acalma, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Eu? Calma tio, calma. Vai tudo bem, vai passar, tio, sabe? E acho que você pode deixar pra um pouco depois. Porque é como se você estivesse lá na frente da tua casa ainda, sabe? Quer dizer, você viu que ele caiu no chão, começou... Aí você, sabe, começou a atrasar um pouquinho só. Só atrasar um pouquinho. Parece que a terra tá pegando fogo, velho. Desde que eu li o roteiro, que eu sentia o personagem, o Joãozinho, de alguma forma distante. Como em nenhum outro trabalho que eu tinha feito, eu senti. Ele é uma pessoa extremamente sensível, que padece de uma doença, a epilepsia, o que é o infortúnio da vida dele. É o que o faz não sair daqui. É o que o faz ser, de alguma forma, dependente das pessoas daqui, da família dele que é daqui. Mas, ao mesmo tempo, lendo muito, estudando muito, ele é uma pessoa que lê bastante, ele descobriu em alguns artistas da história, E, por quê? Artistas que sofriam também da mesma doença, e que, no entanto, deixaram um legado artístico maravilhoso para a humanidade. Machado de Assis. Machado de Assis. Van Gogh. Dostoyevsky. Música E, eu acho que isso serviu de inspiração para o Joãozinho, do tipo, se essas pessoas sofriam da mesma doença que eu, conseguiram trilhar o caminho da arte tão brilhantemente, eu acho que eu também posso. Música Parou! Aí o sábio percebeu ela. Oba! Porra, o Bodó tá animado, mas a gente vai dar uma paradinha aqui pra molhar a goela. Daqui a pouco a gente volta. Pode sair do seu passarinho, pode sair do Zabombeiro. A história de uma mulher, que ela perde dois filhos e perde o marido, mas ela não perde a dignidade. Ela é forte, ela luta contra todas as coisas que são difíceis pra ela nesse momento. E ela constrói, a partir daí ela constrói uma outra história junto com o Cega Deraldo. É um personagem bem lindo, assim. Estou muito contente com ele. E é importante, mostra que houve realmente uma revolução na vida dessa mulher, né? Que o Cega tirou ela das trevas e trouxe ela pra vida mesmo. A luz. É. Eu acho assim, que esse filme de Camilo, ele não tem personagem principal. Todos os personagens são super importantes pra esse filme, né? Então, é... E ele pega assim, pega a história de três mulheres, né? Cada uma vivencia sua história de amor e... com muita intensidade. Quando chegar o vento, não pare logo de tocar não, sabe? Deixe... Você vai ouvir, né? Você vai sentir, tá? Você vai ver aqui também que tá subindo. Quando o negócio começar a subir mesmo, aí você para. Tá certo? Ok. Tem um apaixonamento do cego pela vida, né? Ele vive num... Num lugar com muito pouca coisa. Quer dizer, um lugar extremado de limite, de sobrevivência, de vida. Mas... Ele transborda em amor. Ele transborda em... Em afirmação de vida, né? Eu acho que é isso que a gente vê muito forte na insistência, na persistência dele na relação com o Querência. Ele transborda em amor. Ele transborda em amor. E ele intervou em amor. Ele transborda em amor. A Inícia é Gerardo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Então você é Gerardo. É bom deixar esse tempo a galera. ela deixa ele ser viva, ela fica meio olhando, quem é esse ser estranho? Ele tem uma história muito grande com a avó, ele gosta muito da avó e a avó gosta muito dele. Ele saiu muito novo daqui, então tem uma paixão aí de avó e neto. E com o passar do tempo a avó vai olhando para ele com outro olhar. Ela marca pela verdade do ser humano que das dores carrega. Ela tem, pensando bem, todas as contradições que eu acho que nós mulheres, o ser humano, temos. Os momentos de apego, os momentos de dúvidas, os momentos de rachar com os preconceitos que a gente tem dentro da gente. O que a gente sente que às vezes não tem coragem de encarar o que a gente está sentindo. Uma experiência que para mim já está impregnada, toda, em Zezita, de ter trabalhado com Camilo. E eu acho que a história da eternidade é realmente uma história que vai ficar para a eternidade. É um momento realmente mágico, é um sonho se concretizando e com muita gente participando. O cinema realmente tem essa coisa do coletivo. É muita gente para construir uma dramaturgia. O elenco maravilhoso. E é isso, acho que a gente está num caminho muito honesto também, perseguindo essa honestidade do sertanejo, para contar essas belas histórias de amor. Assim, comoventes histórias. O processo está sendo lindo. Estamos aqui na quarta semana de filmagem. Já todo mundo um pouco cansado, mas ao mesmo tempo muito satisfeito com a poesia que a gente está conseguindo imprimir a cada plano desse filme. Felicidade, paz, saúde para todos vocês. E é um personagem que está me dando muito prazer em fazer, porque com tanta persistência e afirmação de vida, de amor, isso termina me contagiando também. Apoio 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 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4